Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Leile. Hoje vim mostrar para vocês essas flores que eu fiz para uma encomenda de um coral, para complementar a beca de um coral. São flores todas feitas em organza, com o chatom de pérola e strass. Atrás tem uma segurança para poder prender na beca delas. E eu costumo brincar aqui em casa e dizer que é o meu mundo azul, porque durante várias semanas eu fiquei fazendo esse trabalho, foi um trabalho bem grande, tem bem mais flores da quantidade do que eu coloquei aqui na mesa, mas foi um trabalho muito bacana que eu fiz. E também fiz em outras opções. Fiz para colocar na tiara, essa com pérola e dourado, agora para o final de ano. Essa aqui na cor lilás. Fiz essa em vermelho, com laço. Muito lindo agora para Natal. Em breve eu vou estar postando vídeos com a coleção de Natal. E fiz também nessa opção em rosa chiclete. Não sei se está dando para ver direitinho aí no vídeo, mas é um rosa muito bonito, assim. O efeito que a organza dá é bem bonito, assim, na flor. Mas então é isso, gente. Um abraço. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilha, comente, deixe o seu like. E não esquece de estar apertando aí no sininho, porque aí vocês vão receber, sempre que tiver vídeo novo, vocês vão estar recebendo a notificação do vídeo. Então é isso, até a próxima. Um abraço em todos.